E aí galera da primeira série da tarde desta quinta-feira, 22 de setembro, que beleza, ó, bem-vindo a esta aula de hoje aqui com um poeta inconfidente, é o arcadismo, falou em confidência, esse período aí é um período em que a literatura tem um comprometimento político e social, foram os primeiros momentos desse longo, doloroso processo de mudança de mentalidade para a nossa independência, que este ano, ou seja, estamos aí abarrotados de 200 anos da independência, né? Mas para chegar lá é um processo, e a palavra processo aí envolve tempo e vários eventos até chegar na data maior, né? São muitas datas, então tem muita polêmica, uns dizem que foi a inconfidência, outros foi a chegada de Dão João VI, outros foi em 1822, outros foi em 1830, não interessa, está consolidado o 7 de setembro, valeu? Então nossa aula de hoje é nesse sentido, é a inconfidência mineira refletida, ele chama até mais é conjuração mineira, né? Então a palavra mais apropriada é conjuração mineira, né? Então o arcadismo ele tem esse envolvimento político, né? Mas tem um momento mais intelectualizado poeticamente da literatura brasileira, que é com Tomás Antônio, que é o nosso próximo encontro, né? São os poetas inconfidentes, Tomás Antônio é o maior de todos, Cláudio, Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, todos poetas inconfidentes, maravilhosos, né? Então a galera da primeira série aí, vamos fazer, já foi feita uma introdução do arcadismo, mas a gente faz um remember, lembra direitinho, vamos puxar o alto, tá legal? Então tá aí, ó, né? Aqui, e então? Era colonial, hein? Aí, ó, no Brasil nós temos duas grandes eras desses 500 anos, né? A era colonial, e é o último período da era colonial, o arcadismo. E aqui é a poesia do Cláudio Manuel da Costa, né? Cláudio, eu não sei o que foi que aconteceu aqui, né? Mas vamos ajeitar, minha diretora Janaína, Cláudio, resolva aí, ó, o dedinho aqui complicou, bota o U antes da letra D, Cláudio, ok? Podemos fazer essa alteração, ou deixa para depois? Ah, podemos, ah, aqui é, maravilha, né? Isso, agora tira o U da frente do D, é o Cláudio, valeu, muito grato. Que beleza, tá aí, galera? O Cláudio, ei, o que que é isso? Calma, calma, não fuja, né? Não vá fugir. Olha o Cláudio aí, Cláudio Manuel da Costa, o nosso convidado de hoje, né? Para um contexto, né, do Brasil, né, colônia ainda, né? Só que aqui a coisa complica, nós estamos bem no centro do ciclo econômico e político, social, histórico, da mineração, né? E suas relações com a mão de obra escrava, hein? Aí é que é o detalhe. Olha, primeirão, no século anterior, a questão dos engenhos, na produção do açúcar. E que o Antônio Vieira disse que a doçura do açúcar era usufruída pelos donos, né? Dos engenhos, né? Interessante, né? Mas já estamos agora no século XVIII. Século de muitas mudanças, né? Filosóficas e tudo mais, né? Então, vamos dar uma olhadinha no contexto. A gente chegar lá no Cláudio. Perfeito. Olha aí, galera, nós estamos bem aqui, ó. Fechando a era colonial, ó. No próximo ano, o primeirão, que é agora, vai para o segundo. Aí, a partir daqui do romantismo. E na terceira série, vem até os dias atuais, né? Então, está aqui o arcadismo. É o último período da era colonial. Olha a data lá, ó. As duas datas. É bom a gente ter o domínio dessa cronologia. Ajuda muito, hein? Entendido? Aqui, ó. A cronologia, a linha do tempo da literatura brasileira, né? É algo que sempre chama a atenção. É ir pelo relógio. Fica melhor para a gente entender. Fica mais confortável, né? Nós já saímos da Idade Média. Chegamos no quinhentismo aqui da literatura brasileira. Passamos pelo barroco. Saímos em aulas passadas. Entramos no arcadismo. Então, nós temos ainda o mês de outubro. E aí vem novembro. E aí, alguns dias de dezembro. E a programação fica completa. O resto é esperar para o próximo ano, né? Para avançar nessa linha do tempo. Porque tem a literatura do arcadismo. Mas é a literatura em Portugal, hein? Por isso que nós temos esse tempo aí para a gente complementando, né? Essa longa programação. Valeu? Está aí, ó. E aqui, chegou? Chegou chegando, hein? Era colonial, item 3. Então, quem é? Olha, olha aí. Olha aí. Então, olha aí. Item 3, o arcadismo. Você tem o ismo aqui, que é a tendência. Tem a palavra arcádia. Vamos para o campo, né? É um lugar da mitologia, onde tem os poetas, né? Pastores, né? As ninfas. Um lugar de beleza com a natureza, né? Olha aí, né? Essa literatura, ela é muito curiosa. E lembrar vocês que não ficou no passado. Todo o tempo isso está com a gente, né? Porque foram humanos e viveram isso aí. E marcaram essa arte. Olha o que diz o Roberto Carlos aí nesse texto. Bem arcade. Num tempo contemporâneo. Além do horizonte, deve ter um lugar bonito para viver em paz. Exatamente isso aí. Paz, tranquilidade, com a natureza, não é? Vivendo as coisas simples, né? Onde eu posso encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar, o amanhecer é lindo. Com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente possa se deitar no campo, olha aí, é interessante isso, né? Amar na relva, escutando o canto dos pássaros. Isso é arcadismo puro, né? Está aí. O arcadismo, ele tem início oficialmente em 1768. Com um conjunto de textos que chamou-se Obras Poéticas do Cláudio. Cláudio Manuel da Costa, né? Famílias ricas de Minas, naquela região montanhosa de Minas Gerais. O nome Minas já leva a gente para muitas, aquelas montanhas, aquelas penhas, que ele chama, né? Montanhas de pedras, penhas, né? E o Cláudio nasceu no interior de Minas, né? Família bem abastecida. Abastada, né? E ele vai estudar em Portugal, lógico. Vai estudar na Europa, se forma. Volta para a colônia, né? E ele fica nesse binômio, né? A metrópole, a colônia, a colônia, a metrópole. E aquelas ideias, hein? Ideias revolucionárias. Que explodem nesse período, né? E que fracassam, infelizmente. Mas a cimento foi plantada. E que vai explodir em 1822, né? A inconfidência foi no ano da Revolução Francesa. 1789. Mas por influência da independência americana, né? Deu tudo errado, né? Foi tudo desencontrado. Um movimento que já nasceu fracassado. Antes de ser detonado, fracassou. Mas ficaram as sementes para poder alimentar esse desejo. Mas está aí. A essência do arcadismo é a natureza. Mas tem esse clima político. Tem esse clima dentro de um contexto econômico, né? Que se deslocou do século XVII da Bahia para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Olha aí, não é? Pois é nesse clima que as coisas acontecem com a inconfidência ou conjuração. Mas justificando a palavra, é um período que você tem três denominações. Você tem arcadismo, neoclassicismo, neo, uma visão nova. Você tem clássicoísmo, tendência de voltar ao mundo greco-romano. Olha aí, ó. Cultura greco-romana. Passando pelo Renascimento. Lá em Portugal, cujo nome maior é Camões. E ainda pode ser chamado de setecentismo. Então, o século XVIII é aqui. A palavra Arcádia, o Iesmo Arcádia, um lugar da antiga Grécia, onde tinha as atividades, né? De tranquilidade, atividades pastoris, né? Os poetas pastores, pastores poetas, que tocavam lira, aquela flautazinha gostosa, né? Lira, instrumento de corda, flauta, sopro, né? Coisas lindas, né? E aí os versos vão simples. Um lugar idílico. Opa! Tá aí. Mudar a cor. Um lugar idílico. Esse lugar idílico, claro, contato com a natureza. Isso pastores e pastoras, né? Naquela vida simples, né? Tranquila, feliz, no campo. Esse é o detalhe. Ficou esse mito, né? Dos tormentos da cidade, a pessoa sonhando em viver no campo. É tanto que centenas, milhares se deslocam no final de semana para o campo, né? Chacra, sítio, fazenda, essas coisas todas. Esse mito de sair da cidade, do tumulto da cidade. Esse tumulto tem muitas designações, né? Quer dizer, aquela vida louca, né? Da cidade, barulho, buzinas, apitos, aflitos da cidade, né? A vida conturbada, violenta, corrupta da cidade. Então, tem esse mito da Arcádia. É o século XVIII, galera. De muitas ideias. O século XVIII é um século de muitas mudanças filosóficas para o mundo ocidental. Isso é uma riqueza imensa. Do iluminismo, o enciclopedismo, o liberalismo. Isso ajudou a derrubar monarquias absolutistas com a Revolução Francesa. E o exemplo da Independência Americana, que é bem antes da Revolução Francesa. É tanto que a conjuração mineira, ela teve mais influência da Independência Americana, de 1776. É tanto que eles mandaram o emissário para os Estados Unidos. E mandaram para a França, né? Para conversarem com Jefferson, um dos pais da pátria americana. Só que houve um desencontro e deu tudo errado, né? Pois é nesse contexto de conceitos filosóficos de libertação que vem as ideias da conjuração mineira, século XVIII. Olha aí, galera. A Europa está fervendo, né? Com muitas transformações sociais, econômicas, políticas, ideológicas, né? Derrubando monarquias, né? É a decadência da aristocracia. E entra em cena um outro poder. A burguesia. E junto com o povo derruba a Bastilha, uma prisão símbolo da França. E nisso, correndo na paralela, o Império Inglês, né? A Revolução Industrial na Inglaterra. Explode a Revolução Francesa. Não se preocupe, mudar a mentalidade democrática, republicana, não é fácil. A França teve que viver quatro revoluções para poder consolidar a sua república. Teve a revolução, essa primeira de 1789, teve a de 1830, 1842, mais ou menos, e 1888, mais ou menos, com quatro revoluções, né? Até estabilizar a república. Longo e doloroso. O Brasil ainda vive esse tumulto, né? 200 anos de independência, sete constituições. E a última, acho que a pior de todas, porque não é possível. Mas temos ainda muito tempo para a gente ir aperfeiçoando, né? E o povo se preparando para viver democraticamente. A democracia precisa de um povo preparado para viver a democracia. Então, é conturbado, é, mas não é o melhor, é o menos ruim dos sistemas políticos, é o democrático republicano, né? Não está aí. Tudo nasce com a Revolução Francesa. Uma nova mentalidade política e social, filosófica, né? E é nesse conturbado período de segunda metade do século XVIII, que explode a conjuração mineira. Olha aí, né? Então, um período de mais razão, né? Passou o tumulto e o conflito do barroco, no século XVII, agora entra em cena a razão. A ciência que vai iluminando a trajetória humana. Estamos vivendo isso, né? Coisa maravilhosa. Principalmente no mundo das comunicações. Tecnologia da comunicação, as Enetix. Do seu celular, você tem um mundo na sua mão, né? A gente está vivendo isso tudo. No barroco começou. Esse aí, os primeiros, primeiros momentos. Vai para o século XVIII, aí a razão toma conta. E reage contra o barroco. Por quê? Porque a gente buscou imitar os clássicos. Aquele mundo maravilhoso da cultura grega e da cultura romana. A romana repete a grega. Então, entra em cena uma vida simples, né? De equilíbrio, bom senso, bom gosto. O bucolismo, o pastoralismo. O amor galante. E a palavra arcade, ela tem muito a ver com academia. Olha aí. É tanto que a pessoa, para se filiar a uma academia, usava o nome de pastor. O grande Dirceu, olha aí. Tomás Antônio Gonzaga. Todos eles usaram o nome de pastores. O Glauceste, olha aí. O Termindo. Todos eles usaram. Era muito bom, muito comum. Não usar o nome de batismo oficial, usar o nome de pastor. Que aí é a Arcádia. Ainda se usa muito isso, interessante, né? Essas heranças do passado, né? O passado, a tradição se mistura com a modernidade, né? Esse é o ponto de equilíbrio. Ok, então? Tem mais. Bom, aqui nós temos, talvez o melhor momento do arcadismo. São cinco expressões latinas, né? É bom lembrar vocês que o latim é uma língua viva. Ensinaram para a gente que o latim é uma língua morta. Não é, meu Jesus, mas que infantilidade, né? Sem o latim, como é que você vai nomear as ciências? O latim é uma língua magnífica, está em toda parte. No mundo da língua inglesa, 20% radicais latinos, né? E o latim está em nossa vida, olha aí. Locos amenos, um lugarzinho simples, de amenidades, né? No campo, né? Aquele cenário, que beleza. Então, é isso aí. Locos amenos, áurea mediocritas, né? Aquelas coisinhas aparentemente medíocres do cotidiano da gente, não é? Simplicidade, usar o bom senso. Não é a palavra mediocritas aí, não é no sentido pejorativo. No sentido de você saber utilizar as coisas simples, né? Aproveitar as coisas simples. Fugere urbem, interessante, né? Essa coisa de cair fora das grandes cidades, né? Porque a cidade, ela é vista como um lugar de tormento, né? De corrupção dos homens, essa coisa toda. Isso vem desde o mundo antigo, isso aí, né? Mas a partícula latina, que mais chama atenção e de mais sobrevivência, porque ela entra no mundo da filosofia, é o carpe em dia, hein? É isso da gente saber aproveitar o dia, o momento, né? Os prazeres do amor, porque a vida é breve. Tudo passa, a vida é breve. E o futuro? Incerto. Tá aí. É uma expressão magnífica da filosofia, da literatura, né? Foi nome de perfume, inspirou cinema. Então, o filme que eu recomendo aí à galera da primeira série, né? O filme é Sociedade dos Poetas Mortos. Nossa! Um filmaço, né? Então, a galera aí, intérprete de Libras, que já passou, viu o filme, né? A gente recomenda isso, né? É a juventude com orientação do professor, é... Nada substitui o professor. Então, a juventude tem esse guia. Quem é o guia do estudante? É o professor. Quem é o guia da humanidade? É Jesus Cristo. Tem, às vezes, em entrevista, pessoa muito boba, a pessoa diz, meu ídolo é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é ídolo, isso é coisa de pagão. Isso é paganismo. Jesus Cristo é um guia, é modelo, é guia espiritual do planeta. Mas as pessoas são muito bobas, não têm conhecimento, é só celebridade. A palavra celebridade aí, ela é terrível. Então, a pessoa não tem ideia do ridículo. Então, é o seguinte, está aí, Carpendia. É uma lição incrível. Eu recomendo à galera aí da primeira série assistir ao filme. Tem uma lição impressionante, né? Do livre-arbítrio, do jovem estudante que lhe seguiu o que ele gosta e quer, aproveitar o tempo dele, naquilo que ele deseja e é a vocação dele. Mas vem o impedimento dos pais, aquela coisa toda, né? E aí vem a tragédia do jovem. É tirar proveito, né? Olha aí a expressão, né? Aproveitar o filme, assista a ele. Vocês vão gostar muito. Quem assiste a filme Recomendado, já vai sabendo que é bom. A gente não perde tempo. Olha aí, Carpendia. Isso foi muito trabalhado na literatura do arcadismo, né? O arcadismo é uma literatura muito curiosa, muito graciosa. Não é uma grande literatura porque ela tem como foco a cultura greco-romana. Daí a grandeza, né? A graciosidade. E a última expressão aí é inutilia, truncate. Isso aí é uma atitude contra o barroco. Porque o autor barroco era cheio de detalhes, de reentrâncias, de sofisticação do discurso, né? Da linguagem, né? E o arcadismo, ele veio para limpar, né? Deixar mais simples, deixar mais acessível, eliminar os excessos. Porque o barroco é cheio de excessos. É um período de muito conflito. O artista barroco é um artista atormentado. Não veio aleijadinho Antônio Francisco de Lisboa e seus doze profetas. Um tormento na vida, né? Por conta dos choques, né? Do teocentrismo com o antropocentrismo. E ainda vem um choque maior, né? Que é a questão da reforma e da contra-reforma. A contra-reforma de Lutero, né? Vai se chocando com o catolicismo e vem se chocando até hoje. Vai ter alguém querendo bater um, bater no outro. É um católico atingindo um evangélico, uma evangélica atingindo um católico. Tudo isso é ignorância, né? Eu gostaria muito que a primeira série compreendesse bem estas cinco características do barroco. Perdão, do arcadismo. Mas, principalmente, primeiro ano, ó, principalmente, ó, claro, pedi. Eis o segredo. Eis um ponto em que os filósofos gregos e romanos e todos os outros até hoje chamam a atenção da gente. E os pais devem chamar a atenção dos filhos, né? Para que eles ocupem bem o tempo deles, quer brincando, quer estudando, não desperdice o seu tempo. Isso é um detalhe magnífico, né? Uma herança que os gregos nos deram, nos deixaram, né? De entendimento da vida, né? Que nosso senhor chamou muito bem a atenção disso. Saber ocupar o seu dia. Com o que é de proveito para você evoluir no planeta. Quem não consegue evoluir, está atrasando muita coisa, né? Então, o Carpendie tem esse detalhe interessante. Que é aproveite o dia. Ou seja, aproveite sua vida. Todos os dias. No dia em que você não faz o que tem que ser feito, é um desperdício. Você só existe. Mais ou menos como o professor. No dia em que ele não tem a aula, ele só existe. É incrível, né? E o aluno, do mesmo jeito. Então, recomendo aí. É um belo filme. Sociedade dos poetas mortos. É uma lição impressionante. É lição de otimismo. Que se tira da tragédia, né? Vamos lá, primeirão. Só coisa boa. Aqui. Vamos para o contexto histórico agora, né? O que foi que aconteceu no Brasil, colônia? O que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos? Está aqui a independência americana, olha aí. De 1776. E aí, logo depois, alguns anos, ó. Revolução Francesa. Que coisa, não é? Mas, antes de chegar aí, tem um cidadão muito famoso aqui, ó. É um marquês de Pombal, né? Que quase 30 anos, ele foi primeiro-ministro, olha aí. Do rei D.J. I. Você está lembrado quem é que assume quando o rei D.J. I. morre? Quem assume? É Dona Maria I, a louca. Olha aí. É ela que vai, é no governo dela, né? Que acontece a Inconfidência Mineira. É no governo de Dona Maria I. Que acontece um momento de fracasso, sim. Mas, um momento mítico para a nossa independência. Eu estive lá em Portugal umas duas vezes. Tem uma avenida chamada Avenida da Liberdade. Lá tem um arco do triunfo, né? Em homenagem ao Marquês de Pombal. Você sabe o que o Marquês de Pombal fez? Transferiu a capital, né? Que era em Salvador, transferiu para o Rio de Janeiro. Tá aí. É o primeiro choque aí, hein, galera? Cuidado, hein? Quer ver uma coisa, uma relação dele com o Piauí? Quando ele era conde. O conde de Oeiras, olha aí. E aí a capital do Piauí, primeira capital, Oeiras. Recebeu o nome dele, né? Tá aí, o título dele, né? E o que que ele fez mais? Bom, a política dele é o seguinte. Vamos fazer uma reforma do ensino. Foi a primeira reforma que aconteceu, né? A primeira reforma. E o que que ele fez mesmo nesta reforma? Ah, chamou os intelectuais, professores, iluministas. Separou logo o ensino. Tirou o ensino da tutela da igreja. E tornou o ensino laico. Expulsou os jesuítas, hein? Foi extremamente ousado, né? Iluminista. Imagina, naquele tempo, hein? Lá no final do século XVIII. Um século depois em que o Brasil vai acontecer a separação entre o Estado e a igreja. A igreja vai cumprir suas obrigações, o Estado vai cumprir as suas. E foi ele que assinou o Tratado de Madri. Opa, e o que que é isso? Ah! Isso é um limite de terras. Entre Portugal e Espanha. Mais um tratado. Porque o primeiro foi o de Tordesilhas, né? Mas aí os portugueses foram avançando, avançando, avançando. E deixou o Brasil desse tamanho. E o que é o Tratado de Madri? Problemas de fronteira entre Espanha e Portugal. Porque tinha colônia portuguesa lá no território espanhol e tinha um contrário também. Colônia espanhola dentro do território português. Então, era preciso haver um acerto aí para poder não ter tanto problema. Primeirão. E foi esse acerto aí que foi chamado o Tratado de Madri. Que beleza, não é? Muito bom. Mas tem uma tragédia que aconteceu no governo dele, né? Foi o terremoto de Lisboa. Um tsunami, um terremoto, destruiu quase a cidade toda, né? Então, ele vai reconstruir a cidade. Está bem aqui, ó. 50 mil vítimas. Minha nossa, que coisa mais absurda, né? Tem esse contexto aqui, é um contexto muito curioso. Mas tem um contexto ainda importante para nós aqui, para a nossa independência. Que foi a corte que chegou no Rio de Janeiro. Dom João VI veio de Malicuia. E com milhares, né? Vieram para o Brasil. E Dom João ficou um tempo bom aqui, hein? De 1808 até mais de 1821. Mais ou menos por aí, né? Foi um tempo bom, hein? E esse tempo aí foi muito importante para a nossa independência também. A corte no Rio de Janeiro. Porque aí a cidade do Rio de Janeiro passou a ser uma cidade europeia, né? Uma metrópole europeia. Imagina, era a sede da corte europeia, né? Do Império Português. Isso deu uma significação muito interessante historicamente, né? Esse contexto aqui é o contexto. É pombalino, né? Por conta do Marquês de Pombal. Eram irmãos poderosos. O nome dele é Sebastião José de Carvalho e Melo. Duas famílias que migraram para o mundo todo. Carvalho e Melo. Os Melos se concentraram em Alagoas e Pernambuco. Carvalho pelo Brasil todo também. Aliás, nesses 500 anos, os sobrenomes estão em todos os lugares, né? Olha, galera, essa é uma coisa muito interessante, viu? E tem mais, né? Estamos chegando no Cláudio, né? A Conjuração Mineira e a literatura que vai refletir essa conotação sociopolítica. O arcadismo no Brasil, o intelectual brasileiro do século XVIII, ele tem as influências da literatura e das ideias iluministas que estão vindo da Europa e vão influenciar, claro. E alimentavam a liberdade, os sonhos, né? Da liberdade política. É aí que o bicho pegou, porque eles foram muito precoces, né? Então, uma intenção muito conturbada. Vamos ver como é que isso aí se ajustou. Está aqui o Cláudio, né? 1729, 1789, né? 60 anos. Ele foi morto na prisão. Tem uma biografia dele muito interessante. Nós vamos conhecer a lírica, a poesia lírica do Cláudio Manuel da Costa, né? Foi quem, claro, a influência de Camões é até os dias de hoje, é incrível, né? Mas ele foi muito influenciado por Camões, né? Ele está nessa transição entre o barroco e o arcadismo, né? Ele ainda está oscilando aí. Ele está entre a corte, a vida requintada da corte, e a vida rústica da colônia. E ele usa vários nomes de pastoras, né? Ora, ele usa Nise, no outro momento, Eulina. Engraçado que, durante muito tempo, esses dois nomes foram usados pelos pais por conta da poesia do Cláudio. Isso aqui seria mais ou menos, né, em xilogravura, o que seria o rosto dele, né? Ele é um poeta inconfidente, né? E aí os poetas, os intelectuais inconfidentes, o bicho pegou, né? Foi preso, né? Apesar de ser um homem poderoso economicamente e intelectualmente, ele era um advogado, né? Mas era um conspirador. Então, no momento de desespero, qualquer coisa, né? Ninguém sabe o que é que se passa nos porões de prisão, né? Então, ele está muito ligado aos valores da terra, na poesia dele. Então, tem os sonetos e as eclogas. As eclogas são composições voltadas para a natureza. Aí. Então, ele trabalha muito bem. Ele tem essa formação europeia, intelectualmente. Então, ele vai chocar isso aí, essa formação dele europeia, com a realidade da terra natal. O requinte da corte e a vida rústica da colônia, né? Então, na literatura dele, isso é muito forte. E tem mais, hein? Tem aqui um soneto dele muito famoso, né? Onde ele trabalha o campo, né? O campo versus cidade, né? Ou então, no caso, a corte e a colônia, né? A corte e a colônia, né? Primeirão é exatamente isso aí. Quem deixa o trato pastorio amado, que é o campo, né? Pela ingrata civil correspondência, que é a cidade. Ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz. Não tem provado. Ele está dizendo que quem deixa a cidade, né? Quem deixa o campo para ir para a cidade, vai se complicar, né? Que bem é ver nos campos transladados, no gênio do pastor da inocência. Que mal é no trato e na aparência. Vê sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor, sinceridade. Que é na cidade aqui, ó. Ali. Aqui, sempre a traição o seu rosto encobre. Um só trata mentira, o outro é verdade. Ali não há fortuna que só sobe, ou seja, que vai sobrando, né? Aqui, quanto se observa, é variedade. Ó aventura do rico, ó bem do pobre. Muito bom o texto, né? É isso aí. Ele valoriza o campo. É o arcadismo. Tem mais ainda, então. Tem umas questões aqui. É a antítese, né? É algo curioso. O aqui e o ali. Essas partículas vão ser usadas no romantismo, né? Então, o eu lírico, que é o falante, tá aí, ó. Ele se encontra onde, galera? Tá na cidade, né? Esse é o problema. Ele está na cidade. Esse é o lírico. A voz que está dentro do poema, né? Então, no soneto dele, né? Tem essa curiosidade da poesia árcade. A vida no campo, o locus. A menos a simplicidade, as coisas mais, né? E se junta tudo isso à natureza para revelar uma atitude curiosa. É a paz, a inocência, a simplicidade das coisas, né? Tá bem aqui, ó. Primeirão, que beleza, né? Que bom. Tem mais. Outro soneto muito curioso. Destes penhascos, né? Minas Gerais, olha aí. Fez a natureza o berço onde eu nasci. Ó, quem cuidar, que entre penhas, pedras tão duras, se criaram alma terna. Um peito sem dureza, não é? Ele está fazendo o contraponto. Puxa, desse lugar tão rusto que eu nasci, né? E aí evoluí e tudo. Amor que vence os tigres por empresa tomou logo o senderme. Ele declara contra o meu coração guerra tão rara. Que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano que o amor causa, né? A que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei penhas. Penhas, temei, que é amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. É quem mais resiste ao amor, mais apanha, né? Que coisa, né? Estamos quase fechando nosso encontro, em que se baseia a antítese, né? Nas penhas duras, né? E na alma terna dele, né? É isso que ele está chamando a atenção, né? E qual é o consolo do eu lírico, que ele expressa na última estrofe? Quem mais resistir, aí o bicho pega, né? Letra C. Não adianta resistir, né? Esse é um problema muito sério, né? Não adianta. Tem mais um pouquinho, estamos chegando, hein? Quer dizer, nas três primeiras estrofes do soneto, né? Há um tom, assim, muito íntimo, né? Que é na primeira pessoa. E o que ele quer com essa referência? É que quando ele usa o vocativo, né? Na última estrofe, voz, que aí é geral, né? Ele sai da primeira pessoa e vai, né? Lança o eu lírico no outro espaço. Ele o universaliza com o vocativo, voz, né? Sai dele e entra num campo mais vasto, né? Olha, galera, que beleza, né? Estamos aí. Primeirão, ó, se tiver oportunidade, assista ao filme, hein? É uma recomendação muito boa. Tá aí a última questão. Depreende-se do soneto que o contraste ocorre em função da coexistência aos apelos da terra natal, né? Ele diz assim, puxa, dessas penhas, né? Os montes, os vales, o ribeirão, né? A região dele nasceu, que é o ribeirão do carmo, né? E a rigidez estética dos padrões clássicos. Assim, o contraste mais evidente ocorre entre, né? Ele tá dizendo a alma dele, é muito terna, né? Um sentimento de amor que contrasta com o meio físico, né? São as pedras, as penhas, né? Minas, você sabe, é só montanhas, né? Altos e baixos permanentes. Então, ele faz esse contraste aí. Primeirão, é só coisa boa, né? E então, a gente convida aí a galera da primeira série, né? A, se tiver oportunidade, conhecer essa expressão carpe em dia, no cinema. É uma expressão muito rica e muito diversificada. Já serviu para muitas coisas, né? Mas o principal é a gente saber usar bem o tempo. Principalmente o tempo presente. Não deixar fugir esse tempo, né? Com futilidade, né? Olha, galera, tá aí. Que momento curioso, bom, né? Até o nosso próximo encontro. Tchau, turma. Valeu, galera. E aí E aí Obrigado.